A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, sabemos que tudo, Pai, que nós temos É do Senhor, Pai Nós somos apenas Administradores Dos direitos, ó Senhor Pai, que nessa noite Em nome de Jesus O Senhor possa, Pai, sal Orando Para aqueles que vão ofertar Para aqueles que vão desmar Pai, Senhor, e também Para aqueles que não é ascendente Deus, Pai Que o desejo do coração De estar ofertando Os santos E mandando a tua casa Deus, que o Senhor possa abrir A janela dos céus E derramar a Deus Assim, bênção do Senhor De uma maneira sobrenatural Pai, sobre a vida do teu povo Pai, que nós possamos Ter um nome de Jesus Para cada momento A cada instante Abrir os nossos lábios Pai, com certeza Deleza, por assim Que dizer, deleza Até quem tem nos ajudado, Senhor Pai, eu quero, Pai Dois, que eu quero Exaltar o teu nome, Deus Pela oportunidade Que o Senhor nos capacita De poder nos, Pai De ensinar De poder ofertar Na tua grada Mas também Que nos entregar o Senhor As nossas vidas E os nossos corações Falando contigo Faça uma olhada Para os nossos corações E interesse o Senhor da Pai A nossa história Em o nome de Jesus Amém 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 Amém. O ministério teatral, por favor, filhos do abrigo. Amém. 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 Aqui ó, chiclete, bala, tipo tudo o fio. Aqui ó, tem de tudo, tem barinho, precioso Vamos levar vocês no lugar e vamos para você, tá? Oi igreja! Pois é! Não está tudo aqui não? Pode trabalhar não. A igreja é o público, não é o sinal? Ó Cheguei Esse ponto já é meu Hoje eu estou Cobrando 100 reais por uma hora Gente, mas o que é isso? A outra prostituição Não pode fazer essa Aqui, ó, igreja Prostituição não importa não Pode deixar que eu não assalto Não tem nada Não foi, eu tô aqui Solta Que lindo, gente Para com isso agora Pelo amor de Deus Hoje? Aqui, ó Dá uma ajuda aí, ó Vai lá Cuida aí Esse dia está louquinho, né? Esse dia está do lado Lindo Difícil, viu? Ô É doido O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Os outros é um negócio diferente, né? Vamos ali, tá? O que dá para citar? É nóis O que é isso? E aí, ó E aí, ó O que é isso? Tá loucita? Tá loucita? Não 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 Eu faço a parte dele Pegar e levar para ela Eu Tá tudo limpo, tudo arrumado A igreja que cuide Eu Deus É muita coisa para mim, Deus Desperta, Deus 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 Só que eu não consigo, Deus Só que eu não consigo Deus Mas chamou todos os seus servos Para me ajudar Deus Desperta, Deus Deus Só que eu não consigo Por favor, Deus Igreja Nós acordamos Na noite, não toca o erro Não se enrola para ajudar Neil Segura Boa Volse Dia Boa 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 Aplausos Não tinha que alcançar a misericórdia, mas agora alcançar a misericórdia. O seu chão para cuidar de almas não é função de um, é função de nós. Nós nos tornamos igreja porque nós decidimos ser um socorro em nome daquele que nos chamou. Ministério Federal, agradeço a oportunidade. Glória a Deus! 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 Obrigado.